Boa tarde galera, vou mostrar minhas últimas capturas aqui ó, essa aqui é minha antepenúltima captura de mini preguiça, fazendo uma revoada aqui ó, eu tô com uma captura lá na casa velha lá ó, lá é famosa, ali ó, já capturei mais de 10 enxamas de mini preguiça lá, tô com a minha última lá e agora tá começando uma aqui ó, no bambu galera, junto aqui ó ó lá, fez o pitinho de entrada, tinha visto umas duas abelhinhas aqui ó, voltaram pra dentro, vamos ver se dá pra dar foco aqui pra você enxergar, então essa aqui é a minha última captura, esse ano promete viu galera, começar a sortar isca aí viu, pegar as pequenas e aqui tá bonita a revoada, vou mostrar aqui ó, a outra aqui na casa velha aqui também aqui tem uma jataí gente, que eu ponho no baú, uma isca tal deitada, ponho ela no baúzinho aí, e aqui, mais uma preguiça aqui ó, aqui já tá com postura gente, ele tá adiantado, aqui ó, já mostrei pra vocês aí, ninho natural aqui ó, acho que essa é um dos ninho natural ninho natural aqui ó, tem outro aqui galera e aí Tchau.